Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu devocional. Eu já tinha feito um vídeo, vou deixar aqui no card, aqui no card, aqui no card pra vocês, esse vídeo. Você pode assistir os dois, que eu tenho certeza que vão ser maravilhosos pra você entender, caso você não saiba o que é o devocional. E eu vou mostrar como eu faço o devocional, porque eu introduzi algumas coisas. Você pode ir adaptando o seu devocional, não tem problema nenhum com isso, tá? Mas é importante você saber, Carol, o que é devocional? Devocional é quando você tira um tempo do seu dia pra você se relacionar com Deus. E é um tempo que normalmente ele vai virar um hábito na sua vida, porque sempre você vai ter esse tempo pra sentar e ter o teu momento com Deus. Normalmente, as formas comuns de fazer um devocional é você ouvir um louvor, orar e ler a palavra, meditar na palavra de Deus. Normalmente é isso, mas você pode fazer da forma que você preferir. O importante é você começar a ter esse hábito, a praticar, pra você conhecer mais de Deus, pra você se relacionar mais com Ele. Que nem vocês vivem me perguntando essa questão de, Carol, como eu começo a me relacionar com Deus? Exatamente dessa forma. Porque aí você vai desenvolvendo esse relacionamento com Deus, sabe? E, ó, você não precisa sentir, não é, Carol, mas eu não sinto, não sei o quê. Gente, a palavra de Deus não é relacionamento com Deus, não é sobre sentir, é sobre ser transformada, a renovação de mente. Uma menina super fofa me mandou mensagem, falou assim, Carol, como que eu sei diferenciar a emoção e a presença do Espírito Santo? Basicamente, pra você ter essa diferença da emoção e da presença do Espírito Santo, é que quando você sente a presença de Deus, é quando você já não quer mais errar, fazer as coisas ruins que você fazia, você não quer mais viver uma vida de pecado, e aí você quer ser transformado. Aí você sentir uma emoção, então você chorar, e no culto, ah, porque todo mundo tá chorando, você tá chorando, ou todo mundo tá caindo, você tá caindo, e não tem a sua vida transformada, tá? Então, basicamente, é essa a diferença. E pra isso, pra você ter essa transformação, gente, é um processo, não é de um dia pra noite, tá? Leva tempo. Então, o devocional, ele vai te ajudar muito. Eu não tinha o hábito, alguns anos atrás, de fazer o devocional. Então, o meu relacionamento com Deus, eu tinha um relacionamento com Deus, tinha uma vida de oração, mas eu não tinha esse momento de sentar e ler, e parar meu dia pra fazer especificamente isso. Que isso tem me ajudado muito, mudou totalmente o relacionamento com Deus. Principalmente dessa quarentena, de verdade. Então, vamos lá. Como eu estou fazendo na quarentena, nesse tempo. De manhã, eu, logo que eu acordo, eu sento, tomo meu suco, tomo alguma coisinha, que vocês veem lá no Instagram. E aí, eu vou ler o Pão de Área, que é um livrinho que estava lá dentro do fulmão, na casa dos meus pais, que eu resgatei ele pra mim. E eu leio um Pão de Área, que eu vou mostrar pra vocês. Pão de Área, este mini livrinho aqui, maravilhoso, de mim, devocionais, pra você ler. Eu não sei onde vende, eu não sei como acontece, eu não sei, algumas meninas tem, elas me mandaram lá no Instagram, mas eu realmente não sei falar pra vocês se ainda vende, não sei. E o batom continua aqui, viu, gente? Então, vocês ignorem, meu Deus. Mas, ó, ele traz alguns temas, ó, ele é pequenininho mesmo, aqui pra vocês lerem, e tem a data, tá vendo? Então, tem um, a unha tá ridícula, ignorem. Então, vocês pegam e lêem aqui a data. E é muito gostosinho, gente, é muito gostosinho esse Pão de Área. Esse Pão de Área, é muito bom esse Pão de Área, gente. É... Então, eu leio o do dia, e aí eu faço uma oração rápida, assim, de agradecimento. Eu só faço oração de agradecimento, e abençoo o meu dia, ou a minha semana que está começando, e aí vou fazer as minhas coisas. Aí, no momento, lá pra meio-dia, depois do almoço, normalmente, ou no tempo que dá, né? É importante vocês escolherem uma hora específica, porque eu tô fazendo um devocional com a minha amiga, um devocional e um jejum. Isso é muito legal. Ela que me convidou, fomos influenciadas pela Júnia, que é maravilhosa. E aí a gente tá fazendo isso. Então, assim, ó... Ah, já vou falar pra vocês fazerem, na hora que vocês vão gostar. Só que aí eu peguei um devocional do meu celular. Eu já deixei, eu já mostrei pra vocês o aplicativo da Bíblia, que eu acho essa Bíblia fenomenal. Ela tem vários, vários planos de leitura, maravilhosos, por temas infinitos, que você pode achar lá. Então, eu e minha amiga pegamos um, que tinha a ver com o contexto do porquê que a gente queria orar e fazer esse jejum. A gente pegou esse plano de leitura, que é da Joyce Meyer. São 14 dias. Então, nós estamos jejuando por esses 14 dias, e orando em cima de três propósitos meus, e três propósitos dela, relacionados a esse devocional em específico, tá? Então, se você tem uma amiga ou amigas, gente, façam isso. É muito gostoso, é muito legal. E aí, a gente olha e faz, e a gente conversa a respeito do assunto. Então, isso é muito legal. E se você tem dúvida de jejum, se vocês querem que eu fale sobre jejum, apesar de ter vídeos maravilhosos, eu posso trazer também pra vocês. Aí vocês me falam aqui nos comentários. Aí a gente, então, olha, e em específico é isso. E beleza. Ah, Carol, não tem uma amiga pra fazer. Não tem. Gente, se você não tem uma amiga, agora, em nome de Jesus, deixa aí nos comentários do vídeo. Fala, Carol, gente, olha eu aqui, alguém quer fazer comigo esse propósito? Eu tenho certeza. Porque vocês são muito abençoadas, vocês são muito especiais, vocês são muito queridas, e eu tenho certeza que vocês vão somar na vida de outras amigas. Então, vocês já fazem amizades aí, conhecem outras pessoas, então, se ajudem aí nos comentários. Se falam assim, ah, eu faço com você, eu faço com você. Aí vocês trocam o WhatsApp, trocam o Instagram, sei lá, pra onde vocês preferirem conversar, que eu acho isso muito legal. Eu já fiz isso, e isso vai edificar demais a vida de vocês, que é o mais importante que eu vou fazer com vocês. Se aproximem mais de Deus. Olha, não, que eu brinco. Isso vai fazer com que vocês se aproximem mais de Deus. Beleza? E que vocês se ajudem também. Tá, aí, à noite, normalmente, é onde eu sento, cara, não tem horário específico pra fazer o devocional? Não tem horário específico, normalmente as pessoas gostam no horário da manhã. Só que o horário da manhã é o horário que eu gosto de produzir, que eu gosto de fazer muitas coisas, então, por isso que eu faço essa oração de agradecimento, e depois eu faço o meu devocional, mas à noite, que é o horário que eu sento, tiro o meu tempo pra isso, pra orar mesmo, orar de forma mais intensa, e mais específica, e aí eu vou ler a Bíblia, e aí o que eu faço? Aí depende, gente, aí é difícil eu falar porque eu não falo com uma regra, tá? Do que que eu vou fazer, do que que eu vou estudar, mas eu estava estudando sobre as mulheres da Bíblia, e aí eu uso um caderno, esse aqui é o caderno que eu estou usando, já tive trocentos cadernos, e eu não gosto do celular, mas se você gosta de anotar no celular, top, o importante é você fazer, mas eu gosto, eu gosto de anotar, eu gosto de escrever, e aí eu uso os cadernos, e aqui, gente, eu vou anotando os pontos que eu acho mais importante, que eu li naquela história, vou escrevendo aqui mesmo, tá? Não tem regra, não tem nada, você vai escrevendo da forma que você achar melhor, e no outro vídeo que eu falo sobre devocional, por exemplo, eu estou lendo sobre o amor, aí eu anoto alguns pontos importantes sobre amor, e depois na hora que eu oro, eu vou declarando aquelas palavras sobre mim, sobre o meu caráter, e até para eu poder também lembrar, então às vezes eu faço dessa forma, ou às vezes eu falo, por exemplo, aqui, a pequena serva de Namã, aí eu coloquei, sua fé pode salvar você e os outros ao redor, se você abrir a boca, se você falar, aí você tem que ler a história da pequena serva de Namã para você entender, esteja disposta a ser rejeitada pelos outros para ajudar quem precisa, Deus deve ser mais importante para mim do que minha imagem, a pequena serva de Namã pediu a esposa de Namã, que ele procurasse pelo profeta Eliseu para que ele fosse curado da lepra, então eu anoto coisas que eu posso fazer, que eu posso me basear, me inspirar nela, e aqui o que aconteceu em específico na história, deu para entender? Isso foi que você sempre entende, que assim, a minha cabeça, ela é uma coisa assim, um carrossel, um negócio colorido, um mundo, um mundo, o que eu não sei, aí depois de eu ter lido a Bíblia no momento, que eu pego, leio, aí eu vou orar, e aí a oração é livre, se você tem muita dificuldade de orar, vou deixar aqui para vocês alguns teminhas que eu utilizava, eu tinha uma folhinha que eu separava minhas orações no dia de semana por temas, por exemplo, na segunda-feira, oração pela família e pelos amigos, na terça-feira, oração por X coisa, na quarta-feira, oração por X coisa, eu vou deixar aqui para vocês, mais ou menos, não é regra, isso aqui é só para ajudar se você tem dificuldade de orar, se você tem dificuldade de começar esse relacionamento, então é regra, você pode adaptar e conforme o que você achar melhor, mas é só para ajudar vocês mesmo, porque me ajudou no começo da minha caminhada, e aí depois de orar, às vezes, eu peço para Deus falar comigo através da palavra, e aí eu oro, e aí depois, Deus me dá uma palavra, aí eu vou lá na Bíblia, e leio, de novo, ou acabo por aí, tipo, eu oro e tudo certo, e já vi a Bíblia. Basicamente é esse o devocional que eu estou fazendo durante a quarentena, beleza gente? Eu espero que tenha esse vídeo ajudado vocês de alguma forma, espero que vocês tenham gostado, se você não for aqui no canal, deixa seu like no meu e dá muito, e até o coração do vídeo, me fala se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque aí eu posso trazer mais, e vocês também deixam aqui nos comentários vídeos relacionados a esses temas que vocês querem, ver, tá bom? Um beijo no seu coração, e até o próximo vídeo, tchau!